É pra tocar no paredão É pra tocar no paredão É pra tocar no paredão Ou então no cabaré No meio da cachorrada Com um anjo de mulher É pra tocar no paredão Ou então no cabaré No meio da cachorrada Com um anjo de mulher Eu encaixo a primeira e você vai vir de ré Eu encaixo a primeira e você vai vir de ré Eu encaixo a primeira e você vai vir de ré Eu encaixo a primeira e você vai vir de ré Eu encaixo a primeira e você vai vir de ré Eu encaixo a primeira e você vai vir de ré